A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 40 a 53 Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam Este é verdadeiramente o profeta Outros diziam, ele é o Messias Mas alguns objetavam Porventura o Messias virá da Galileia Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi E virá de Belém, povoado de onde era Davi Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus Alguns queriam prendê-lo Mas ninguém pôs as mãos nele Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus E estes lhes perguntaram Por que não o trouxestes? Os guardas responderam Ninguém jamais falou como este homem Então os fariseus disseram-lhes Saberam o que ele fez? Saberam o que ele fez? Eles responderam Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta E cada um voltou para a sua casa Que beleza saber que estes emissários, soldados e outros que foram até Jesus Voltaram impressionados, encantados E disseram Ninguém jamais falou como este homem Quero provocar a você e a mim Para que aí dentro do nosso coração Existe esta convicção profunda Ninguém falou como este homem Ninguém vive como este homem Justamente porque ele não é apenas um homem É homem E é Deus E nele acreditamos É o nosso Senhor É o nosso Salvador Nele apostamos Toda a nossa vida Toda a nossa existência Se volta totalmente para ele É assim que nós nos colocamos Diante de nosso Senhor Jesus Cristo Acreditamos na força da sua palavra Vamos ao seu encontro A ele aderimos com toda a nossa disposição O tempo de quaresma É oportunidade privilegiada para purificarmos a nossa fé Para não nos esvaziarmos Para irmos ao encontro do Senhor Com toda a força do nosso coração Para recordarmos os princípios da nossa fé E também darmos testemunho Da fé que nós professamos É palavra de vida eterna É a 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 palavra de vida eterna Obrigado.